Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês a como colocar fotos com música no teu status do teu WhatsApp de uma forma bem fácil. Mas antes, vai aqui embaixo e deixa o like no vídeo pra poder ajudar o canal, valeu? Você deixando o like aqui no vídeo, você tá ajudando o canal e tá fazendo com que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas, valeu? Então, continua assistindo esse vídeo aí que eu vou lhe mostrar exatamente como você vai fazer pra poder colocar fotos nos status do teu WhatsApp com música, valeu? Então, vamos lá. Eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse aplicativo aqui pra você poder baixar, valeu? Mas calma aí, não vai lá baixar agora não. Assiste o vídeo todo pra você ver exatamente como é que tu vai fazer. Depois tu pega, vai lá, baixa e faz aí, valeu? Então, vamos lá. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto. Eu vou até pegar aqui pra ficar mais fácil. Essa aqui é a interface do aplicativo, assim que você abre. E aí tu vai fazer o seguinte, ó. Vou aproximar aqui pra você ver. Repare que aqui tem a opção da foto, né? Da câmera e foto. A câmera aqui é se você quiser tirar uma foto na hora. Vou dar permissão aqui. Vou dar permissão. E aqui se eu quiser tirar uma foto na hora pra colocar no meu status, entendeu? Entendeu? Eu utilizo essa opção. Caso eu não queira, eu posso voltar. E eu vou vir aqui na opção de uma foto que eu já tinha salvo aqui no meu celular. Então, eu vou selecionar uma foto aqui na minha galeria. Aqui ele manda eu escolher uma foto. Como você pode ver aqui. Eu vou pegar essa foto aqui. E aí, aqui está a foto. Aí agora a gente vai colocar a música. Pra colocar a música, a gente vai vir aqui, ó. Na primeira opção, onde tem o nome áudio. Como você pode ver aqui, ó. Clica aqui em áudio. Vai vir aqui na primeira opção. Pink de áudio. Lembrando que você precisa ter o áudio já baixado no teu celular, valeu? Então aqui vai abrir a galeria com todos os áudios que tem no teu smartphone. Valeu? Eu vou selecionar aqui um áudio aqui. Vou selecionar esse aqui. E aí ele vai abrir esse reeditor de áudio. Como você pode ver, ó. Aqui. Aqui ele dá a opção de você, né. É cortar até 30 segundos. Então aqui embaixo tem essa reguinha aqui. Onde você pode esticar aqui, ó. E tá selecionando a parte do áudio que você quer, ó. Ó. Seleciona. A parte do áudio que você quer. Eu não vou colocar aqui pra reproduzir. Por causa de... Opa! Eu falei que eu não ia botar nem pra reproduzir por questão de direitos autorais. E já vai reproduzindo, né. Aí você vai selecionar aqui o áudio que você quer. O tamanho, a parte da música. E aqui embaixo tem um prezinho aqui, ó. Se você quiser escutar, né. A parte que você selecionou, ó. Pronto. Rapidinho aqui. E aí você vai vir aqui, ó. E vai clicar aqui em Doni. Clicou aqui em Doni. Aqui ele vai mostrar a capa do CD que você tá utilizando, né. A música. Se você não quiser deixar essa capa aqui, você pode dimensionar ela. Aumentar também, ó. Então, não quer, clica aqui no X. Pronto. Vai ficar só a foto com a música. E aí você simplesmente vai pegar aqui, ó. Clica aqui no Play, ó. Então, você vai vir aqui, ó. De compartilhar. Aqui, ó. Vou aproximar pra você ver. Clica aqui em compartilhar. Ele vai renderizar aqui a tua imagem com a música. Aguarda alguns segundos. Pronto. Feito isso. Ele vai abrir esse menu aqui. É pra você escolher onde você quer compartilhar. WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook ou mais. Vou clicar aqui no WhatsApp. Ele vai abrir o WhatsApp. Vai vir aqui nos status, selecionar. E aí, tu vai vir em enviar. Automaticamente, ele já vai abrir aqui a tua foto com música no WhatsApp. Olha só, vou botar pra tocar. Você vê rapidinho. Opa. Botei uma música aqui qualquer mesmo. Valeu. E aí, basta você pegar e postar aí no teu status. Valeu, pessoal. Eu espero que você goste. Não se esquece. Viu. Deixa o like aqui no vídeo pra poder ajudar. Ó. O link aí embaixo pra você poder baixar o aplicativo. E se puder, se inscreve aqui no canal que eu sempre trago dicas top para você usar no teu smartphone. Valeu. Um forte abraço. Fica com Deus. Ó. Fui. Fui.